Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 4 de novembro. Eu gostaria de ler em Provérbios, capítulo 15, verso 29. O Senhor está longe dos perversos, mas ouve a oração dos justos. Estamos falando sobre a importância de termos um coração puro. Quando falamos com as outras pessoas, aquilo que está no nosso coração é o que vai sair da nossa boca. Vamos proclamar aquilo que somos. E essa semana estamos falando sobre a importância de termos um coração puro quando falamos com Deus, quando oramos. Davi, falando no Salmo 139, que já comentamos aqui em várias meditações, no verso 7 a 10 ele diz É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo aí, ali, tua mão me guiará, a tua força me sustentará. Para onde pensamos ir? Podemos tentar nos esconder no fundo da nossa vida, do nosso coração, nas memórias do nosso passado, mas Deus conhece todas as coisas. Como estamos orando, falando com Deus, precisamos confessar aquilo que está errado na nossa vida. Há um homem na Bíblia, um rei, o primeiro rei de Israel, o Saul, que no momento de grande desespero de sua vida, ele vai interceder a Deus e não há nenhuma resposta. Então, ele vai procurar a resposta na feitiçaria, com uma médium, o que era estritamente proibido por Deus. O problema de Saul é exatamente porque ele tinha um coração contrário àquilo que nós encontramos no homem que escreveu o Salmo 139, o sucessor do Saul, o rei Davi. Olha o que o Davi diz no Salmo 66, 18 e 19. Se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido, mas Deus ouviu. Ele atendeu a minha oração, porque o Davi confessou. O Davi era o tipo de homem que rasgava suas roupas quando ele percebia que havia feito algo de errado. Ele chorava, ele escrevia um Salmo, uma canção, ele confessava o seu erro. A oração do Pai em nós, que você deve conhecer muito bem, diz, em um certo momento, perdoe as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. A importância de confessarmos aquilo que está errado, não guardar iniquidade em seu coração. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu perdoaste toda a minha culpa. Salmo 32, 5 e 6. Quando confessamos, Deus nos perdoa. Quando nós confessamos o nosso erro, Deus nos perdoa. Quando estamos orando, precisamos atentar para esta situação e não sermos como o rei Saul. Qual era o problema do Saul? O problema do Saul é que ele era tão cheio de si mesmo, do seu ego, que ele sempre dava desculpas e dizia, ah, mas se eu fiz isso errado é porque você fez aquilo ou outro. Muitos de nós estamos fazendo isso constantemente. Deus não te julga por causa do mal que alguém te fez. Mas você é julgado segundo o seu próprio comportamento. Como você encara estas situações difíceis? Às vezes nós somos injustiçados. Mas o que devemos fazer? Confessar aquilo de errado que nós fizemos. Não é aquilo que o outro fez. O outro vai ter que confessar ele mesmo. Cada um. Cada um, diz Jeremias, se queixa do seu próprio pecado. Que Deus te abençoe e que ele te ajude a ter uma vida transparente com Deus. Deus sabe tudo. Ele vê tudo. E tudo que você guarda, toda iniquidade que você guarda no seu coração, te destrói. Que Deus tenha misericórdia de nós.